A Polícia Civil diz que tem provas para responsabilizar João de Deus pelo crime de violação sexual mediante fraude. A perícia esteve no local. Enfim, a Polícia Civil entende que há provas suficientes para uma condenação. A vítima é uma mulher de 39 anos que buscou atendimento na casa Dom Inácio de Loyola em 24 de outubro. É a denúncia mais recente contra o médium. Aos investigadores, ela disse que João de Deus tirou o pênis para fora da calça durante a sessão e pediu para que ela não contasse o que aconteceu a ninguém. Em troca, ofereceu presentes. A vítima recebeu dois presentes, recebeu dois quadros e também recebeu uma pedra. Essa é uma prática dele. Ele abusa sexualmente da vítima e logo depois dá presentes às pessoas abusadas. Segundo o delegado, hoje a mulher está com medo, mas contribuiu com a investigação. A vítima está ansiosa, está com medo. Ontem ela foi ao local onde ela foi abusada sexualmente. Mostrou tudo como aconteceu. Ficamos lá um tempão, tudo foi filmado. A pena para o crime de violação sexual mediante fraude é de dois a seis anos de prisão. Bem menor que a de estupro. Além disso, a vítima tem apenas seis meses para denunciar depois que tomou consciência do crime. Quando a pessoa, para obter um benefício de ordem sexual, para praticar um ato libidinoso, para praticar a conjunção carnal, se vale de uma fraude, por assim dizer, isso caracteriza o crime de violação sexual mediante fraude. Fazendo um paralelo, a violação sexual mediante fraude está para o estupro, assim como o estelionato está para o roubo. A maioria das denúncias contra João de Deus já prescreveu. Nesses casos, as vítimas poderão colaborar apenas como testemunhas. Sobre o caso de outubro, a Polícia Civil ainda aguarda um laudo da perícia. É o laudo do local do fato criminoso e esperamos que esse laudo reforce a nossa investigação.